Deus é bom Deus é bom Ele é bom Para mim Canta Deus é bom Deus é bom Ele é bom Deus é bom Senhor é bom Deus é bom Ele é bom Para mim Já me exame muito na vida Eu me exame muito Senhor Ele é bom Ele é bom Para mim No lixo o Senhor me resgatou Meu coração é testemunho Aleluia Ele é bom Ele é bom Para mim Ele é bom Deus é bom Ele é bom Senhor Deus é bom A minha vida Ele é bom Ele é bom Para mim Aleluia Aleluia Ele é bom Ele é bom Aleluia Aleluia Ele é bom 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 Seja louvado Seja louvado Senhor Pela vida que me destiei Seja louvado Senhor Pela promoção me destiei Pelo sucesso que me destiei Seja louvado Senhor Aleluia Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.